E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Guerreiro tem lesão no ligamento e está fora da temporada. O atacante peruano Paolo Guerreiro não joga mais na temporada de 2020. O Internacional confirmou que o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Ele passará por uma cirurgia e com um longo tempo de recuperação, cerca de seis meses. Ele que está fora do restante da temporada. A lesão ocorreu na partida deste domingo contra o Fluminense. O Fluminense que venceu o Internacional por 2x1 no Brasileirão 2020. Guerreiro, de 36 anos, está no Inter desde 2018. Ele é o artilheiro do Brasileirão com três gols. E é isso galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.